Será que eu sou mãe coruja? Realmente, ela é demais. O fotógrafo é, antes de tudo, um grande artista. É um cara que enxerga aquilo que muitas vezes a gente olha, mas não vê. Hoje, eu vim até aqui para contar a história de um homem que há mais de 20 anos escolheu estar entre os animais captando imagens. E que imagens? E esse é o Lionel. Linda. Prazer. Vou falar tanta imagem, tanta coisa bonita aqui que eu já nem sei. Eu estou levando vocês para esses olhares incríveis. Obrigado. Mas eu preciso falar com ele, não é verdade? Eu preciso falar com ele, senão a gente vai ser mais educado. Lionel, vem cá. Muito obrigado. Vem cá. Não, sinceramente, cara, que coisa. Que olhares são esses? É um amor incondicional, não? Um sentimento, uma sensibilidade, um desafio a cada imagem. Mas você vai em ONGs. Esses são animais abandonados, gente. Quero destacar, animais de ONGs. Animais de ONGs e esses olhares. Aliás, ajuda muito a poder adoptar, porque logicamente a gente precisa dar uma força com imagens para facilitar a adopção. Não, porque esses animais, na verdade, são animais mais velhos. Porque a gente sabe que em ONGs, a coisa mais difícil são os animais doentes e os animais mais velhos. Porque as pessoas têm uma série de preconceitos na cabeça e isso dificulta muito. Ô Lionel, me fala, e há 20 anos, então, você começou a trabalhar com os animais? Sim, depois de que trabalhei tantos anos com celebridades de duas patas, acabei escolhendo os de quatro. Eu acho que você fez uma grande escolha e vocês não acham? O que mudou no teu trabalho? Mudou uma coisa assim, mais espiritual. É um relacionamento de alma, não? Porque cada imagem, como eu falei, cada olhar, cada gesto é um desafio. Então, quais são os seus desafios, assim, quando você vai resolver fotografar um animal? Conquistar a melhor imagem. Isso é muito legal. Essa é a minha resposta. Trabalhar com eles precisa de muita paciência, muita coisa calma. Como é que é o nome desse? É Valentina. 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 Valentina representa a todos os idosos. Olha o olhar da Valentina. Essa matéria é só o bicho, a gente quer mais é que a gente possa enxergar o que tem de mais puro. Com certeza. E que você consegue transmitir. Agora, olhando lá, eu não vim aqui desacompanhada. Não, eu já vi que está acompanhada e aí não sei como você vai comportar. Você vai comportar bem? Então, aí temos o seguinte, temos eu, a dona, babona, temos uma cachorra, temos um fotógrafo, um artista. Você quer juntar mais coisas que combinam? Uma produção perfeita. Eu não vim aqui à toa, eu quero um book. Você é demais. Dá para a gente descer aqui um pouquinho? Eu vou dizer uma coisa. Os momentos passam na vida da gente, né? Com certeza. Os momentos passam e isso também vai passar. A grifinória vai crescer e eu não aguento as patinhas que eram totalmente rosas, já estão ficando menos rosas. E essa barriga é cor-de-rosa e ela vai daqui a pouco desaparecer. Quero olhar fotos dela e ver que ela já foi um bebê e que a gente... Eu me sinto muito honrado. Então, como eu sou nova em tudo isso e eu vou adorar, você me instruir. Vamos lá, vamos fazer. Lógico, vamos lá. Como faz? Sim, vamos lá então. Vamos. Já no estúdio, o Lionel mostrou que sabe muito bem como chamar a atenção. A grifinória ficou comportadinha. Eu fiz papel de coadjuvante na sessão da grife. Vamos, grife. Nós duas. As duas. Isso mesmo. Gruda, gruda. Pose daqui, pose de lá. Um dia de dog model para grife. Ai, olha aqui. Ela sozinha. Ela tá incrível. Essa? Não, é um sorriso. É um sorriso. Gente, é um sorriso. Minha cachorra. Não é porque é minha, não. Eu vou dizer pra você. Um sorriso. É o Lionel. É. Muito lindo. Obrigada, viu? Obrigado a você. Sensacionais as fotos. Obrigado. Grife, agradece. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Essa maneira de agradecer. Melada, beijo. Larva, larva, larva. Dá um pouquinho de barba. Que boa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.